É tarefa e missão da igreja Boa nova no amor proclamar No diálogo com a cultura Para a vida florir fecundar O que enrede-se vai construir E a pessoa humana formar Quando o seio do conhecimento Ultrapassa barreiras fronteiras Se destaca o ensinamento Oriundo da fé verdadeira Que nos faz nestas são solidários Para o bem e condição que é certeira E quem sabe a sabedoria É aquele que ensina a tua mão Tua vida e tua fama estrela É pra nós o caminho de bom Que vitória é a atitude sublime Que prepara a vida futura Com quem vê no presente pensamos Ensinar é proposta segura Para enfim destacar-se a atitude Dos que em Cristo são nova criatura E convivo em níveis fraternos Prazeroso sentido discreto Na harmonia com seres viventes E no agir o equilíbrio completo Nós chegamos também a aprender E educar para o amor e o afeto E quem fala a nossa harmonia É aquele que ensina a tua mão Somos uma vida e tua alma espia É pra nós o caminho de bom O caminho nos quer convertidos Mergulhar no mistério profundo Para que em sua Páscoa busquemos Com paixão no cuidado com o mundo Conformados em Cristo seremos Aprendizes do dom tão fecundo E na plena mudança atingir Relações tão humanas libertas Novos rumos em rede seremos Gerações solidárias e abertas Na esperança de rosto surgirem Assumindo missões tão completas E que só a nossa memoria É aquele que ensina a tua mão Somos uma vida e tua alma espia É pra nós o caminho de bom E na casa comum que sonhamos Onde habitam cuidado e respeito Educar é o verbo preciso A cumprir neste chão grandes feitos Para o mundo poder imitar Quem na vida é o mestre perfeito Pedagogicamente é preciso Escutar, meditar, compreender Para que aprendamos com Cristo O caminho da cruz percorrer E na escola da sua existência E na escola da sua existência O Evangelho seguir e viver E quem só a nossa memoria É aquele que ensina a tua mão Sua vida e tua alma espia É pra nós o caminho de bom O Evangelho chegar e do outro Na escola da sua existência E na escola da sua existência E na escola da sua existência e teoria